A continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, subiu Jesus a uma barca, atravessou para o outro lado e foi à sua cidade. E eis que lhe apresentaram um paralítico, prostrado em um leito. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico, Tenho confiança, filho, os teus pecados te são perdoados. Pensaram logo alguns dos escribas em seu íntimo. Este homem blasfema. E Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, disse, Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Sabereis, pois, que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados. E disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele levantou-se e foi para a sua casa. As multidões, vendo isto, encheram-se de temor e glorificaram a Deus, que tal poder confiava aos homens. O Pai, o Filho do Espírito Santo, também, pode sentar-se. Dá um aviso. Na porta aqui do galpão, tem um pequeno banco com uns folhetinhos. Na porta do galpão, tem um banquinho com uns folhetinhos. Todos podem pegar um para cada um. É sobre como combater as tentações contra a santa pureza. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis. Através do evangelho de hoje, vemos como não cabe ao homem o poder de perdoar os pecados. Isso é tão impossível quanto ordenar a um paralítico que se levante e ande. Porque, com o pecado, nós ofendemos a Deus. Ora, ao ofendido é que cabe dar o perdão à ofensa recebida. Portanto, só Deus pode perdoar os pecados. No entanto, vemos, também no evangelho de hoje, que as pessoas se maravilhavam de que Deus haja dado aos homens esse poder de perdoar os pecados. Com efeito, Nosso Senhor deu esse poder aos homens, após sua ressurreição, quando o conferiu aos apóstolos, dizendo, Aqueles a quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Mas este poder não ficaria somente com os apóstolos, pois estes o transmitiriam a seus sucessores, através do sacramento da ordem, instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo, para que, assim, os homens pudessem desfrutar do perdão de seus pecados até a consumação dos séculos. Diante dessa maravilhosa manifestação da misericórdia de Deus, devemos dar-lhe muitas graças, pois, pelo sacramento da confissão, podemos ficar livres do pecado, esse mal humanamente incurável, mal que nos priva da participação da vida de Deus e que nos coloca em estado de sermos eternamente condenados às chamas do inferno. Pensemos bem nisso. Os sofrimentos infernais não têm remédio, são sem esperança de acabarem, não têm alívio. Empenemos-nos em dar a maior importância às nossas ações, às nossas palavras, aos nossos pensamentos. nossa eternidade está em jogo. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, Ele é o Senhor, nós somos apenas suas miseráveis criaturas. Pai de nós, se fizermos pouco caso do que Ele quer ou não quer de nós. arrependamos-nos, arrependamos-nos, façamos penitência, paremos de pecar, por menor que o pecado possa parecer aos nossos olhos. somos espiritualmente miúpes, vesgos e cegos, para ver o mal que está em nós. Mortifiquemos a nossa vontade própria, mortifiquemos o nosso amor próprio, mortifiquemos os defeitos de nosso temperamento, recitemos-nos na prática das virtudes. Se, ao confessarmos-nos, não tivermos o propósito firme de não mais pecar, o sacramento da confissão não tem o seu efeito. Nosso Senhor disse que estreito é o caminho que conduz à vida. Essas palavras divinas exigem de nós a renúncia e a coragem. Cada um de nós está obrigado a travar um corajoso combate contra si mesmo. É algo que não nos agrada, mas é uma necessidade. Esse é o preço que temos que pagar para podermos ser curados de nossa paralisia, não de uma paralisia corporal, como a do doente do Evangelho de hoje, mas de nossa paralisia espiritual. Confiemos na ajuda de Nossa Senhora para conseguirmos cumprir esse programa de vida. Maria Santíssima do Céu, nos repete a palavra de seu divino Filho ao paralítico. Confide, Fili. Meu Filho, tem confiança em mim. Meu Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E aí, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E aí, Filho e Espírito Santo. Amém.